O Rá Guerreiros! Hoje a gente vai falar sobre é DC passivo, é DC ativo, o que é? Você é ativo ou você é passivo? Vamos descobrir isso agora, depois da vinheta. Vamos lá! Antes da gente falar sobre esse assunto polêmico, você tem que saber que a gente vai abrir a loja do canal, vai ser muito maneiro, com todo o conceito aqui do canal, defesa pessoal, acessórios, estilo de vida masculino, sempre um preço camarada que é para todo mundo poder acessar e poder se defender, porque a gente tem esse direito de se defender. E segundo, vai ter sorteio no meu Instagram de equipamento, não é equipamento de fardas, vai ser sobre fardas, a gente está aqui com uma parceria com a Wai Fardas, que é uma parceira antiga do canal, e estão dando essa moral para a gente. Abraço Sabrina, obrigado pela oportunidade e fica até o final do vídeo, que é lá no final do vídeo que eu vou explicar tudo certinho. Vamos lá! Bom, o que eu falei de ativo e passeio? Por que a gente tem que saber... Eu penso aqui na minha cabeça, às vezes eu falo umas coisas aqui no canal, você pode discordar, mas é porque a maioria das coisas que eu falo, eu penso, eu passo muito tempo pensando. As pessoas deviam passar o dia pensando também, às vezes é bom. E eu meio que vou classificando coisas, vou vendo lógica em alguns assuntos, vou lendo, vou assistindo coisas e vou tirando o que me interessa, vou dispensando o que não é necessário e daí, com tudo isso que eu filtro, eu vou trazendo os conteúdos aqui do canal, por isso que tem crescido tanto, por isso que eu estou tendo um feedback tão positivo aqui. Então vamos lá! Como eu classifico o meu EDC? Bom, eu classifico o meu EDC como ativo ou como passivo, e cada um eu dou a sua devida atenção, porque eles são bem diferentes, mas as pessoas geralmente só prestem atenção no EDC ativo. Então vamos lá! EDC ativo é o que você faz de fato uso, é o que você está com você e você usa para atacar ou para se defender. Vou exemplificar com dois objetos. Um objeto é o clássico aqui do canal, um soco inglês, peguei e usei o soco inglês, eu utilizei o soco inglês. Ele precisa ser ativado, ele não é um uso corrente. Segundo exemplo, tem essa aqui, novidade, vai ter na loja do canal, gente, fica ligado. Essa caramte, canivete, muito da hora. Então, isso aqui também é ativo. Você taca ele no bolso, na hora de necessidade você ativa ele. Agora vamos para o que é o EDC passivo. O EDC passivo é o que está funcionando o tempo inteiro e você não percebe. Ele está o tempo inteiro à sua disposição e você não percebe. Por exemplo, sapato, roupa, chapéu, acessórios em geral. Por que eu estou classificando isso? Porque as pessoas geralmente só prestem atenção no ativo e não prestem atenção no passivo. Dando exemplo, eu, por exemplo, uso sapatos mais confortáveis. Sapatos que me propiciam a oportunidade de chutar, de correr. Sapatos que não sejam muito finos, logo no asfalto quente, ele não me incomode. Um sapato que durante um tempo frio, ele não me deixa sentir frio no pé. E outra coisa, e o mais importante para mim é impermeável. Eu não gosto de ficar com o pé molhado, isso é muito ruim. É ruim para a saúde. Então, é bom que você tenha sapato geralmente de couro, couro legítimo. Então, eu geralmente prefiro coturno de couro, eu gosto de coturno. Uso, claro, tênis no dia a dia, mas eu sempre dou preferência a coturno. Calça, por exemplo, eu não gosto que a calça fique muito folgada. Também não gosto que a calça fique apertada demais, mas a calça tem que ser justa, tem que ser fit. Ela tem que estar bem no corpo. O porquê? Porque a moda, obviamente a moda, claro, quem não gosta de ficar bem vestido, mas não é essa a questão. A questão é, uma calça bem vestida em você, ela propicia todos os seus movimentos. Você pode correr, você pode chutar, você pode saltar, você pode escalar, você pode, sei lá, subir na moto no dia a dia. Você subir numa moto, você senta e não fica puxando nada. Então, o ADC no dia a dia vai muito além do que armas. Outra coisa, eu estou sempre de cobertura, eu uso um boné, eu uso uma boina e tal. Por quê? Porque dependendo do seu dia a dia, nem todo mundo precisa disso, claro, e não pode, às vezes o trabalho não deixa. Mas geralmente quem anda muito no sol, é bom que tenha uma cobertura. Essa cobertura ajuda pra caramba, evita insolação e tal. E por que eu estou falando isso? Porque esse dia me chamou muita atenção, porque eu tirei foto do meu ADC, essa foto aí que você está vendo aí. E eu tinha um óculos. E alguém comentou assim, gostei de você ter posto o óculos no ADC. Falou de brincadeira, mas isso é sério, o óculos faz parte do ADC. Por quê? Óculos escuros, pra mim, são indispensáveis. Porque ele faz a mágica de você poder olhar pra pessoa sem saber que você está olhando. Se eu estou conversando com você e eu olho pra sua cintura pra ver se você tem alguma arma, você percebe que eu estou de olho em você. Se eu tiver de óculos escuros, você não percebe. Então, é bom ter essas artimanhas, você ter que estar preparado todo dia. E eu uso muito roupa militar no meu dia a dia. Por quê? São resistentes, são feitas pra uso extremo, elas te aquecem no frio e não são quentes no calor. Elas são muito boas. E elas, em geral, as melhores são feitas em hipstop. E eu vou explicar o que é hipstop. Na farda aqui, esse aqui é o modelo ACU, de Advanced Combat Uniform, fornecido pela Oi Fardas lá. Ela, não sei, não vai dar pra ver aqui, mas eu vou explicar mais ou menos como que é. Se você olhar numa foto que eu vou colocar aí, você vai ver que ela é toda quadriculada. Então, esses quadriculados são fios de nylon que passam entre meados a trama do tecido. Quando você fura em algum lugar, quando o tecido começar a se desfazer, a desfazer a trama, ele para nessa tela de nylon. Por isso que é hipstop, ele para o rasgo. Ele barra o rasgo. Então, o rasgo dificilmente vai se expandir além dessa telinha. A telinha não deixa o tecido rasgar. Muito bom para quem usa no trabalho diário que seja desgastante. Por exemplo, você é motoboy que vai usar no dia a dia, vai andar de moto, tem que ter que ficar sentado o tempo todo, principalmente nessas motos que tem capa de chuva, que é tipo uma molinha e tal, aquilo lá arrebenta a calça. Então, hipstop é bom para quem trabalha na rua, é bom até para quem não trabalha na rua, mas quer ficar estilouro, fica muito maneiro. Então, esses são os motivos pelo qual eu uso bastante equipamento militar no meu dia a dia. E para você que estiver interessado em falhamento, eu vou falar se andar fardado é ilegal ou legal. A gente vai falar um pouquinho sobre lei agora, certo? Vamos falar de legislação. A pesquisa que eu fiz diz que a lei 6880, do ano onde ela foi aprovada e tal, diz que somente militares podem usar farda. E no artigo 76 dessa lei diz que somente militares podem usar fardas e emblemas militares. Então, já temos bem decidido na lei. No artigo 76 diz que só militar pode usar farda das Forças Armadas e os emblemas. No artigo 79, organizações civis de um modo geral não podem ostentar fardamentos militares das Forças Armadas. E que no artigo também, no parágrafo único, número 172, diz que caso você seja pego fazendo isso, você pode cumprir uma pena de até seis meses de prisão. Muito difícil você ser preso por isso, mas não pode. É contra a lei. E como sempre preguei nos meus tempos de Airsoft aqui no canal, quem é das antigas conhece. E se você não conhece, vai lá antigamente que eu ensino combate com fuzil, tem entrada com fuzil em locais confinados, você vai gostar. Se você gosta de arma, vai lá que você vai aprender muito de manuseio e de combate armado. Bom, eu sempre prezava pela honra. Tem que ter honra. E a honra não vem dentro do campo, é fora de campo também. Então, vamos prezar pela lei, galera. Vamos prezar pela lei, porque quando um dia você for, se você for sempre a favor da lei, você nunca vai estar contra ela. E quando ela for contra você, você vai ser sempre do lado mais fraco. Então a gente sabe que você não pode sair por aí andando fardado. Porém, não é que você não pode andar fardado. Você não pode andar fardado com a farda do Exército Nacional, do Fuzileiro, com a farda das Forças Armadas Nacionais. Você não pode. Também não pode usar as fardas estrangeiras. Aí você fica, porra, você não pode usar a nacional. Eu não posso usar a estrangeira, então eu não posso usar nenhuma. Não é bem isso. Na real, quando você vai comprar uma farda esportiva, ela tem nomenclatura idêntica da farda que a aula é réplica, tipo Multicam, Cat Pat, Marpate, Urbano Chocolate, Chocolate Chip, Urbano, por aí vai. Você tem essas nomenclaturas, mas elas são réplicas. Ela tem uma diferença obrigatória, por lei, de 10% nas tonalidades. Se você olhar um Cat Pat original, como você está vendo aí, e comparado com um Cat Pat que eu uso, que você também está vendo aí, você vai ver que tem uma diferença de tonalidade brutal. Apesar de elas serem bem parecidas, tem uma diferença de tonalidade bem grande. A funcionalidade não acaba, certo? Então você pode usar fardas, você pode usar equipamento militar, você pode usar equipamento militar no seu dia a dia. Então você pode usar as fardas esportivas que usamos no Airsoft e no Paintball. Só que, aí tem outra pegadinha nisso aí. Lá está escrito que você não pode usar equipamento que confunda você com forças militares e policiais. Então quer dizer que, se você estiver usando o equipamento, mesmo que réplica, completo na rua, você também não pode. Você não pode usar roupa completa. Como a gente fala, palhaço completo, boné, gandola e calça. Porque você pode vir a ser confundido com militar, pode vir a ser confundido com policial e assim por diante. E o que eu dou a dica para você é, geralmente eu ou mesclo duas peças, eu boto tipo uma calça coiote e uma gandola camuflada, ou uma camuflada na calça e a parte de cima sólida. O tecido é o mesmo, a proteção é a mesma, vai ser tudo igual. Só que eu vou diferenciar nisso aí. Eu vou usar... eu não vou me deixar ser confundido, certo? Então, eu vou lá e coloco a gandola verde oliva e a calça camuflada woodland. Ou coloco a calça beige e a parte de cima verde. Ou troco, inverto. Ou uma calça jeans com a gandola verde. E assim por diante. Você pode misturar. E agora eu tenho um recado importantíssimo para dar para você que assistiu o vídeo até agora. Bom, o negócio é o seguinte. Estou com a parceria aí com a Loifardas. Vou sortear um conjunto gandola-calça. Eu acho que vai ter um boné ainda. Não sei se vai ter um boné, mas vai ser um conjunto gandola-calça. Vai acontecer esse sorteio no começo de agosto. Fica ligado aqui no canal que eu vou colocar a data certinha, certo? O que você precisa fazer para concorrer? Bom, os meus Instagrams estão aparecendo aqui agora. Mas tem um link ali embaixo. E vai ter o link da UiFardas. Você vai nessa foto, no perfil arroba murilgold. Você vai comentar, marcar lá três amigos seus. Vai curtir a foto e vai me seguir e seguir a UiFardas e o canal Ferre Fogo. É fácil. Segue três pessoas. Easy. Marca três amigos. E curte a foto. Está tudo certo. Você vai estar concorrendo. Fica ligado aqui que no próximo vídeo provavelmente eu vou ter a data. Então você já fica ligado que no próximo vídeo eu vou ter a data certinha para você concorrer a esse equipamento. Certo? Lembrando que Hipstop é equipamento militar oficial. Além de fardas esportivas para Airsoft e para Paintball. Eles fornecem para a exército. Eles fornecem para as maiores lojas do ramo no Brasil. Eles fornecem para o BOP do Rio de Janeiro. Inclusive fui um dos caras responsáveis a isso. Sem querer falar muito. Mas o capitão do BOP. Um dos capitães do BOP. Acompanhado o canal aqui e sugeriu a UiFardas por conta de ter visto ele que é muito legal. Então. Basicamente é isso. E para quem já está ligado que vai ter a loja do canal. Fica esperando que em breve vai ter. Em breve vai ter. Estou para receber uns negócios aí. A gente vai colocar o site no ar. Pagamento facilitado. Equipamento bom. Barato. Como eu falei. Armas baratas. Armas boas e baratas. Para você poder. Se caso você perca. Entendeu? Vai ser muito maneiro. Eu estou querendo botar o conceito do canal aqui. Eu estou me dedicando para caramba. E para todo mundo que me deu feedback positivo. Muito obrigado. De coração. Certo? Eu espero ter ajudado. Não esquece de ir lá me seguir. Para você concorrer na parada. E aquele abraço. E ao que até. Uhra! E ao que até.